Música Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o padre Arnonde Miranda Gomes, professor da PUC Minas. Ele veio aqui ao Religare para falar sobre a pesquisa que fez sobre análise de romances e contos de Miyakoto. E o tema da identidade é um tema central aí na sua investigação. O termo identidade, a que se refere? Como o título da tese fala sobre identidade, então precisei mergulhar um pouco mais a fundo nesse tema, nessa temática. E para começar com a definição de dicionário, dicionário Aurélio, que define identidade... Acessível a todo mundo, né? Exato, é uma literatura mais acessível e é um ponto de partida. Sim, sim. E a identidade ali é contemplada como nome, profissão, sexo. Então, portanto, algo dado, algo fixo. Só que para pesquisar um autor, não dava para ficar só nisso, né? Outras vozes tinham que ser ouvidas. E aí a gente começa a perceber que em Miyakoto não se dá, não tem condições de falar em identidade no singular. A expressão é sempre identidades. Inclusive, em 2013, era uma entrevista que o Miyakoto deu, foi perguntado se existia uma linha que perpassasse ali a sua obra. Ele falava exatamente isso. Olha, a linha que passa pela minha obra é a busca da identidade, das identidades. Que é uma busca sempre ilusória, sempre ligada à utopia. A gente não tem um contato imediato com a identidade. A identidade é sempre construção. Então, não se pode falar numa definição só de dicionário. Outras vozes, contempladas no singular, como antagônicas, como contraditórias, inclusive, eu tive que pesquisar sobre isso. Sim, sim. Você já fala de como que ele trabalha, mas no texto, particularmente nos textos que você trabalhou, como que essas identidades vão aparecendo? Pelo que você diz, elas não se fecham, elas se mantêm. Isso se dá de que modo na literatura dele? O Miyakoto escreve assim, de um modo, de uma maneira muito apaixonante. Veja, ele é moçambicano, fruto de um país que dominou a sua história, que é Portugal. Então, é muito interessante a gente observar que, inicialmente, as identidades estão muito bem demarcadas. Existem, por exemplo, portugueses versus moçambicanos, colonizador versus colonizado, homem branco versus homem negro. Então, ele dá a entender, na sua literatura, que as identidades estão aí, fechadas. Mas, no conjunto das obras analisadas, a gente começa a perceber que a fronteira, em Miyakoto, das identidades, é uma fronteira muito fluida. É uma fronteira de arames caídos. Sempre no desenrolar das histórias, essas identidades, elas deixam de ser fixas, definidas e passam a ser transitórias. Então, por exemplo, nas obras analisadas, na minha tese, sempre no final da história, por uma invenção muito criativa de Miyakoto, a despeito das diferenças culturais, religiosas, simbólicas, moçambicanos e portugueses se encontram. Mesmo no conflito, mesmo diante das tensões, há esse encontro muito interessante na sua obra. Essa metáfora tão interessante que você usou agora, arames caídos, não é qualquer metáfora. O que significa isso? Quando a gente adentra na literatura de Miyakoto, é muito interessante porque é um autor que escreve sobre a vida, escreve sobre o sagrado, escreve sobre o humano com muita propriedade. E do ponto de vista das identidades, nós temos uma primeira metáfora que é arame rígido, é uma cerca de arames rígidos. Inicialmente, o autor, inclusive, leva a gente a perceber isso. Olha, as identidades estão muito bem demarcadas. Aqui tem arames rígidos. Mas, no desenrolar das histórias, do conto, do romance, a gente acaba percebendo que esses arames não são rígidos na sua literatura, pela ficção. Os arames caem e as identidades, elas se complementam via ficção, em Miyakoto. Sim, sim. Falar de identidade hoje, num contexto de pós-modernidade, um autor que dialoga com o mundo, a partir da sua cultura, em que isso representa uma diferença em relação a outros momentos da história, em que o tema da identidade foi apresentado também? Quem muito ajuda nessa reflexão é um autor jamaicano chamado Sturth Hall. E ele analisa as identidades em vários momentos da história, do tempo. E, ao analisar as identidades da pós-modernidade, ele afirma que as identidades entendidas no passado como fixas, como definidas, se no passado era assim, hoje essas identidades, elas estão extremamente fragmentadas, dissolvidas na pós-modernidade. Então, encontrar uma identidade límpida, clara e sólida é quase uma fantasia. As identidades, elas migram, elas se transfiguram o tempo inteiro. Então, ele nos ajuda a entender e essa reflexão está muito presente na obra de Miyakoto, que as identidades, elas são transitórias praticamente o tempo inteiro da sua obra, na construção das suas narrativas. Você está interessado também na pesquisa em buscar as bases teóricas desse diálogo. Então, além do Sturth Hall, que autoras, que autoras, que bases teóricas foram essas que você encontrou para fazer o diálogo com o autor moçambicano? Ao analisar os contos, ao analisar um pouquinho as obras analisadas, eu tinha que ter uma base teórica. E na tese, eu discuto como que essas identidades, elas se aproximam em Miyakoto, na ficção. E um termo encontrado foi o termo da hibridação. Quer dizer, essas identidades, elas se encontram, elas mesclam, elas mudam o tempo inteiro via hibridação. E um autor que muito contribui nessa reflexão é um pensador contemporâneo argentino, Canclini, e uma brasileira chamada Zilá Bernd. E eles vão falar, esses autores, eles utilizam dessa expressão hibridação, que, inclusive, é um termo originário da biologia. Mas o Canclini tem o grande mérito de trazer para as análises socioculturais uma análise que, inicialmente, era do termo da biologia. Sim. E, afinal, o que a gente pode entender por esse termo, na hibridação? É comum entre esses autores, quando eles afirmam que as identidades atuais, elas estão marcadas, inclusive, pela globalização, pela hibridação. Ou seja, há uma mistura intercultural. O termo hibridação significa isso? Isso. Mescla? Isso, mescla de culturas. É originário da biologia. Quando você pega um elemento de um vegetal, pega outro, e aí tem-se uma outra planta, por exemplo. Mas, nas análises socioculturais, é quando uma cultura, ao encontrar uma outra cultura, mescla, troca as suas experiências. E as duas experiências, as duas culturas saem extremamente enriquecidas por essas trocas muito simbólicas, atualmente, entre as culturas. Eu fico imaginando essas mesclas, essa hibridação, no contexto em que vive Mia Couto. O contexto de, como você também já colocou aqui, um colonizador e um colonizado. Que tipo de hibridação surge em Moçambique? O que Mia Couto vê da sua cultura, da sua experiência, a partir desse fenômeno da hibridação? Muito bem. Moçambique foi colonizado por Portugal. Isso. Então, Portugal tenta colocar num país africano a sua marca, a sua cultura. Num determinado momento do tempo e da história, cria-se um termo, inclusive, chamado assimilado, que era transformar o negro praticamente num branco, com valores, com culturas, com mesclas culturais... Portuguesas. Portuguesas. Agora, isso é muito interessante porque o moçambicano, ele não vai brigar no primeiro momento com o português. Existem outras estratégias de acolher essas culturas e ressignificar essas culturas. Por exemplo, isso é muito forte numa obra de Mia Couto, chamado Outro Pé da Sereia. Lá tem-se, por exemplo, uma viagem ficcional, mas que tem bases históricas, de uma viagem do século XVI, de 1560, quando partem embarcações de Goa, na Índia, para Moçambique, para um reino de Monomotapa. E o objetivo principal dessa viagem era levar a fé cristã a uma porção da África, a um povo que não tinha cultura, a um povo que não tinha religião. E a estratégia é muito interessante porque... Na ótica do colonizador. Na ótica do colonizador. E a estratégia moçambicana é muito interessante. Chega-se, então, com uma cultura portuguesa, com uma imagem de Nossa Senhora, e o moçambicano, via hibridação, abraçando outras culturas, vê naquela imagem de Nossa Senhora das Graças, que era ícone de uma viagem, de uma conversão, vê uma imagem africana chamada Kianda, deusa das águas africanas. Então, o africano, ele tem as suas maneiras, ele tem a sua marca de contemplar uma cultura vindo de fora, de assimilar da sua maneira. E, por exemplo, é muito interessante na obra, inclusive ele trabalha isso com ironia muito fina, se o objetivo dessa viagem era levar a conversão a uma porção da África, quem acaba convertido é um padre, Manuel Antunes, português, jesuíta e branco. Ele abandona o ministério, larga-se a batina, como se diz, e se transforma num lançador de búzios usando capulana e sendo muito respeitado pela sua comunidade local. Então, veja, essas marcas e essas diferenças, até o próprio processo de hibridação não nega a cultura alheia, mas pega-se culturas, marcas simbólicas e consegue ressignificar. Sim, que outros exemplos nós poderíamos dar nesse contexto de hibridação, nesse particular tema aí, de aproximação entre experiências religiosas diferentes na obra de Mia Couto? Por exemplo, nós temos um romance de Mia Couto chamado Vinte e Zinco, que foi um livro lançado na época do aniversário da Revolução dos Cravos, ocorrido em Portugal. E o autor vai trabalhar de uma forma muito perspicaz aspectos da hibridação. Ele vai analisar, por exemplo, um PIDE, que é uma polícia portuguesa em África, e vai analisar a pós-colonização, como é que esse PIDE, que antes tinha um poder legitimado por Portugal, em terras africanas, e no final do romance, como é que esse PIDE encontra-se, por exemplo, na margem, no lodo, na margem, banhado pelo barro moçambicano. E é muito interessante essa análise, porque se antes alguém tinha o poder, agora esse poder se mostra muito frágil, esse poder é feito de barro. Olha o aspecto da hibridação, por exemplo, quando você pega algumas mesclas culturais, e no final do romance há uma reviravolta muito criativa do autor. Sim. Olha, eu quero, aqui concluindo o nosso programa, parabenizá-lo pela pesquisa, e desejar sucesso na continuidade dos trabalhos, no seu diálogo com o Mia Couto. E obrigado pela sua participação aqui no Religare. Isso. Eu agradeço e penso, já estou dando continuidade no trabalho, com o termo de um teólogo chamado Queiruga. Ele cria uma expressão, ele cunha uma expressão chamada enreligionação. Assim como se tem a enculturação, o Queiruga vai trabalhar com essa enreligionação, ou seja, quando uma religião bebe em outras fontes, isso é muito forte em Mia Couto, isso é fruto das pesquisas atuais que estão começando. São desdobramentos, né? Exato. A vida continua. Isso. Obrigado, Padernão. Quero agradecer também pela oportunidade de compartilhar um tema tão relevante como a literatura de Mia Couto. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião. Obrigado. Obrigado.